E aí galera, estou aqui em Praia Grande, Arraial do Caco. Muito legal, as ondas aqui são muito grandes, acho que dá o nome da praia pelas ondas. Só onda gigantesca. Praia bem legal, mais vazia. Melhor demais. Tá. Tchau. 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 Os ônibus aqui estão muito grandes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL